A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o mar também. Talvez daí vem essa estranha e deliciosa sensação de voar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O peixe está rebocando nós dois aqui, por uns 5 minutos já e não para. Tchau, tchau. Eu mergulho nesse banco atrás do Saturn, mas tem sempre os olhos de boi que atrapalham. Peixe de 15, 20 quilos, eles ficam batendo no arpão, faz barulho, tira a ponteira do lugar, mas até que é divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.